Boa noite a todos que nos acompanham no portal Soagro. Estamos aqui começando a previsão do tempo para a região do sudoeste do Paraná, região aqui de Cascavel, sudoeste como um todo. No momento nós vamos ter um fim de semana aproveitável. Faz até frio de manhã nas baixadas e vales e a tarde calor. Em Cascavel pode ter locais da cidade até abaixo de 10 graus, mas a maior parte vai ser uma noite quente para mês de julho na região, com mínimas entre 15 e 17 graus nas áreas de topo, 8 e 10 graus nas baixadas. Por que eu falo isso? A diferença é grande. Hoje, por exemplo, em Pato Branco, na baixada deu 0 e no alto deu 11. Aqui em São Joaquim deu 12 no alto e 4 abaixo de 0 nas baixadas. Esse tipo de condição com ar seco acontece nesse sábado e domingo. Frio nas baixadas e vales, ou friozinho, e calor no alto. A tarde não. Vai ser um fim de semana aproveitável, com tarde aí na faixa dos seus... Entre 27 e 30 graus na região. Vai fazer calor e umidade baixa. No sábado, domingo e provavelmente também na segunda. A segunda começa aquele vento que chama chuva, que vem aqui de norte e noroeste, e a frente fria vai avançando aqui pela Argentina. Na terça-feira a frente fria chega aqui nessa parte do oeste e sudoeste do Paraná, a partir ali do final da manhã, decorrer da manhã e em diante. Chuva, trovada, algum risco de algum temporal isolado, não se espera muita chuva. E empurrando essa frente fria vem uma fortíssima massa polar, que vai trazer um frio muito acentuado. Toda essa região aqui, bem todo o Paraná, mas toda a região aqui do sudoeste e o oeste do Paraná poderá ter temperaturas variando entre 0 e 4 graus, abaixo de 0, lá por quinta ou e principalmente sexta-feira. Alguns locais de Cascavel podem até passar de 4 ou 5 negativos nas áreas de vales e baixadas. Cuidado com maquinário agrícola, congelamento, infelizmente prejuízo no trigo que tiver em fase suscetível e um frio muito, muito intenso chegando a partir de terça, esfriando bem na quarta e geadas fortes, severas na quinta, sexta e sábado. Torcer para que isso mude. No domingo ou segunda nós voltamos com outro boletim. Um bom fim de semana a todos da Climatera, Ronaldo Coutinho. Acompanhe o nosso canal do tempo, Peter Schoia, Ronaldo Coutinho no YouTube.